Vou mostrar pra vocês aí como é que estão fazendo pra passar os carros pequenos. O pessoal que tem um pouco de receio de atravessar sozinho, o amigo Giovanni tá dando uma força ali pra galera. Eu vi que o meu amigo Velho Barras, que tava confinado na Transiriri, tá bem alagou por lá, ele vai fazer aí as imagens pra gente. A gente vai seguir atrás do carro pequeno aqui. Eu vou pegar a tepa já. O meu amigo, eu vou pegar a tepa já. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.